Porque a gente fala agora a respeito do trabalho do DENIT, viu gente? Após as chuvas darem uma trégua, o DENIT tem intensificado a manutenção no trecho urbano da BR-262, aqui em Três Lagoas. Condutores que trafegam pelo trecho urbano da BR-262, rodovia que corta o perímetro urbano de Três Lagoas, reclamam das péssimas condições em que se encontram a via na entrada de Três Lagoas para quem vem sentir do estado de São Paulo. Um dos pontos críticos é no cruzamento entre as avenidas BR-262 e 158, na lateral da antiga fábrica Mabel. O engenheiro do DENIT de Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, informou que o trabalho de manutenção é contínuo, mas que devido às chuvas, ficam impossibilitados de serem executados. Parece que está retomando agora, mas durante o período chuvoso, a gente chegou até a tirar água de bombeamento para poder acudir um buraco, um perigo ou outro. Apenas ele não aparecia porque são muitos, né? Mas hoje, com essa melhora do tempo, a gente está aí com um fluxo de trabalho maior para poder sanear mesmo de vez. E enquanto estava chovendo, desde novembro praticamente, embora a chuva arada começou um pouco mais tarde, dezembro, mas desde novembro a gente já vem trabalhando com ela, tira um buraco, faz um remendo. A gente teve problemas ali na travessia da linha com a passagem da drenagem da prefeitura, mas acabamos indo conservando, né? E esse trabalho é contínuo. Não é uma obra, não é uma contratação de uma obra, não. Ele tem um contrato de dois anos, a empresa fica. Quando terminar dois anos, outra empresa continua. Isso são trabalhos rotineiros. Quando choveu, vai abrir buraco, porque os asfaltos são perecíveis, são antigos, quebradiço. Então, passa, nós falando outro dia, são 25 mil veículos passando. Embora, quando se fala 25 mil veículos, você coloca motos também, você não coloca bicicleta, mas você coloca o veículo automotor. Cada veículo desse passa, no mínimo, dois pneus. São 50 mil pancadas num buraco. Então, ele abre muito rápido, principalmente estando amolecido pela chuva, né? Então, às vezes, a pessoa fala, pô, esse buraco está aqui, não sei de quando. Não é verdade. Esse buraco, às vezes, começou ontem e, dependendo da chuva e da quantidade de tráfego, amanhã ele está super grande. E, às vezes, eu não consegui fechar ele naquele dia, porque eu estou com outros problemas. Então, a gente tem 700 quilômetros de estrada. Nós temos, dos 11 municípios abrangidos pela malha rodoviária, pelo menos 7 têm travessias urbanas. E são os pontos que mais são afetados, até pela condição de uso, né? Três Lagoas tem uma condição bastante atípica, né? Porque a Ranulfo, todas as areias, as partes não pavimentadas, carriam areia para a Ranulfo. Então, é complicado, tanto para fazer a limpeza, como esse tipo de coisa atrapalha o pavimento, né? Ele prejudica o pavimento, ele abre, ele perece mais rápido. Do outro lado da cidade, aqui na Avenida Sobral, na saída para Campo Grande, a situação do perímetro urbano da rodovia também é crítica. O prefeito Ângelo Guerreiro, inclusive, criticou a situação desse trecho da rodovia no perímetro urbano. Avenida que nós envergonhamos, nós temos vergonha, eu tenho vergonha dessa avenida por parte do DENIT, tá? Então, mais uma vez, vereadores e vereadoras, não cobram somente o Executivo, aprende a falar DENIT e cobrar a responsabilidade deles também na Avenida Sobral e na Ranulfo Marques Leal. Cartão postal de entrada do Estado e do nosso município de Três Lagoas. É uma mazela, é uma mazela. Enquanto nós estamos priorizando as avenidas, melhorando, nós passamos vergonha com aquilo dali, porque as pessoas que passam, na verdade, nem sabem que é do DENIT, acham que é do município, né? O engenheiro do DENIT reforçou que no período de chuvas, alguns serviços não têm como serem executados, mas que o recapeamento desse trecho da rodovia já foi feito. Bem sabe que é difícil trabalhar no período chuvoso. E no período chuvoso, é uma rodovia, igual eu falei, que estrangula tudo ali. Então, se você vê a Ranulfo, ela tem duas pistas, só que a Clodoaldo, eu trago todo o trânsito, né? Tanto da cidade, desculpa, Clodoaldo, não, na Sobral, né? Eu levo pela Aro, levo pela Clodoaldo, trago de Brasilane, então concentra tudo ali. A dificuldade é maior. Mas hoje, se você for lá, se eu até soubesse que havia essa crítica, não teria feito. Teria feito só o tapa-buraco, que é a obrigação maior de quem faz a manutenção. A obrigação suprema é você tirar, fazer das tripas, coração, para poder fazer um recapeamento mínimo, né? Que a gente chama de reperfilamento, que é o que nós fizemos lá. Então, aparentemente, vai ficar novinha, aí tudo vai ficar bonito. Só que, às vezes, esse custo para ele ficar bonito, não é bonito que resolve, o que resolve é trafegabilidade. Então, ah, está feio? Está feio. Mas como que está? Está um buraco? Está quebrando o carro? Não está. Essa aqui é a situação que a gente vai levando, esse é o máximo da situação. Quando não, é o que a gente está fazendo agora. Você pula, ah, aparece até que está retomando, né? Na verdade, não está retomando. A gente não para. Apenas, às vezes, diminui o ritmo em função de alguma diversidade. Apesar do recapeamento desse trecho da rodovia no perímetro urbano, o acostamento continua em péssimas condições de tráfico, com muita terra e buracos.